Uou! Olá unicórnio, unicórnio, suros e tal Oi galera, eu vim ser a primeira pessoa a mostrar a minha skin que acabou de vir, a skin do início do burner do Free Fire veio a elemental de água, eu entrei no meu Free Fire pra pensar que eu ia pegar aquela coisa, aquela skin super top da calção angelical mas eu me deparo com essa coisa aqui e também pra quem quiser veio outra, essa mochila aqui, olha, que eu já havia comprado, porque eu troquei pelos negocinho. Isso é só o que vai dar agora, né? Também tem esse pacote. Muito tapizeiro esse pacote, galera. Olha esse pacote, pera aí. Ah, não! Me continuando, né, galera? Como vocês viram aí, eu fui a primeira a mostrar essa skin, skin super top e tá bugado, porque eu tava em duas janelas e tava em multi janelas e bugou. Veio essa mochilinha e essa skin. Quando eu comprar amanhã, talvez, não sei, eu vou colocar a mochilinha junto, porque eu amei essa skin elemental alga água, né? E, né? E, ó, então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso só foi pra mostrar essa skin de primeira. Não é pra eu ser famosa aqui, é só pra mostrar essa skin. Topilheira da balada, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, bye-bye!